Bem-vindos a Camelot! No vídeo de hoje vamos começar a série dos Anciões de Eldritch Horror. E para o primeiro vídeo vamos falar de Azatoth, o Sultão Demônio. Sempre lembrando que todos os Anciões, para você derrotá-los, você precisa desvendar três dos mistérios deles. Porém, o que seria bastante injusto é você ler todos os mistérios antes de jogar. Isso daí perde um pouco da surpresa do jogo, daquilo que você não está esperando. Então é muito importante você pegar o baralho de mistérios e embaralhar bastante. Outra coisa também é você comprar a expansão, que na expansão vem dois mistérios a mais de cada Ancião. Isso daí é uma maior possibilidade. Você vai ter seis cartas de mistério e você precisa resolver três para vencer antes que ele desperte. Mas vamos para o Azatoth. Azatoth, não sei se assim se pronuncia, todos os Anciões da mitologia de Lovecraft têm uma pronúncia um tanto debatível aí. Mas como jogar contra a Azatoth? Na maioria dos mistérios, você precisa coletar pistas para gastar essas pistas para resolver o mistério. Tem outros mistérios com certeza que você deve enfrentar monstro ou fechar portal, mas o principal do Azatoth é de você conseguir pistas. Então os melhores personagens para essa função são a espia, a vidente. E também, como você vai ter que coletar pistas para fazer os encontros de pesquisa, seria bom você também estar com personagens mais equilibrados. Por exemplo, o marinheiro, o chefe de expedição e até mesmo o astrônomo, pois você consegue gastar sanidade ao invés de pista. Também é muito importante. Então, a minha dica para enfrentar Azatoth é você escolher personagens mais genéricos, com as suas proficiências mais balanceadas, e personagens que consigam te dar pistas mais facilmente, às vezes até mesmo sem precisar pegar a pista ou passar por um encontro de pesquisa. Vamos ver a ficha de Azatoth. Primeiro, quando você começar o jogo, preparar o jogo, você deve colocar um marcador tétrico no indicador verde dos indicadores de presságio. Quando o presságio avançar para o espaço verde no indicador de presságio, avança a perdição em um para cada marcador tétrico naquele espaço. Então, muitos dos encontros de pesquisa de Azatoth, se você falha, você coloca mais marcadores tétricos nesse espaço. Então, ele avança a perdição, mesmo que não tenha portais abertos. Azatoth começa com o indicador de perdição no 15, e ele consegue avançar mesmo que você feche os portais. Não que os portais sejam o principal para derrotar ele. Talvez, se você conseguir pegar mistérios mais fáceis, uma boa rolagem de dados, a posição dos personagens e a posição das pistas sejam bastante favoráveis, você conseguir derrotá-lo mesmo sem fechar portal nenhum. Ou, às vezes, o baralho de mito também colabora um pouquinho. Sempre lembrando que Eldritch Horror tem muito fator sorte. Todas essas estratégias que eu passo nos vídeos são para tentar fazer com que o fator sorte seja diminuído. Mas, ainda assim, não dá para negar a sorte nos jogos, em todas as partidas de Eldritch Horror. Continuando a ficha de Azatoth. Quando três mistérios forem solucionados, o investigador joga o jogo. Quando o Azatoth despertar, vira a carta e resolva o efeito, o mundo é devorado no verso. Então, a Azatoth é o único da caixa básica que, quando zera a perdição, você perde o jogo. Você não tem uma segunda chance, você não tem como vencê-lo de outra maneira. Então, a dica é essa. Personagens que consigam pistas, correr atrás dos mistérios, tentar se posicionar bem no mapa, ok? E os personagens que eu indiquei. Se você gostou do vídeo, dê o joinha, se inscreva no canal e até a próxima! Second thoughts, não vamos lá para Camelot. É umaiciosa lugar. Deixa-a. Obrigado.